Bom dia, seu comercínio. Bom dia. Paulinho, como vai? Fala com a manhã. Bom dia, seu agenor. Bom dia, dona Natalina. Dona Natalina, eu queria uma rapadura e um pouco de balapuxa-puxa. Refraixar. Mas em brula separado, por favor. Então, como vai a eulália do seu comercínio? Ah, tá daquele jeito mesmo, né? O menino que está crescendo, hein? Ah, isso é assim mesmo, criança é assim. Eles espicha e nós encói, né? É o mundo. Eles vão ficando moço e nós vamos ficando velho. Velho não, Gugu. Já chegou. Pronto, as balas e a rapadura. Obrigado. Vambora, vamos. O senhor não leva nada? Não. Depois eu venho, viu? Até logo mais, minha senhora. Até logo, é. Mais é isso aí, viu? Tá bem. Como o tempo passa, dona Eufrásia. O seu Agenor parece gostar muito da eulália. É, o Agenor é um bom moço. Pelo menos é o que parece. A senhora sabe, coração dos outros é diferente. Ele é um pouco feio, desajeitado. Eu não acho. A beleza do homem está no caráter. A eulália devia casar com o Agenor. Coitadinha. A eulália vive tão só. Não é mais aquela moça que nós conhecemos. A sua tristeza tem razão. Ela não quer saber de mais nada. Hoje, ela só vive pro meu neto. É mesmo. Ninguém fez nada por ela. E fazer de que jeito? O coronel é tão poderoso. Poderoso? Ele é poderoso até o dia que alguém enfiar uma bala na boca dele. Ah, meu Deus, se eu tivesse uma pistola. O que eu não entendo é que o coronel, que é um homem tão bom, tão caridoso... Caridoso dá onde? Caridoso dá o quê? Eu tenho uma raiva de vocês falarem essas coisas. Ele é claro que é caridoso. Ele não sai da igreja, dá dinheiro pro padre, porque ele é ruim. E eu medo, então, de parar nos quintos dos infernos. Pois é. O coronel vai à missa todos os domingos e comunga. E vai adiantar muito. Ele comunga lá, mas sai fazer patifaria pra fora. Será que o coronel contou... Cala a boca, minha filha. Este assunto cheira de fundo. Olha o medo da velha. Olha o medo. Cheira de fundo por quê? Um dia ele vai cair do burro ainda. E vai ser no dia que ele soltar traque na minha farofa. Gugu. Gugu. Eu sou apaixonada pela sua coragem. Gugu, se todos os homens fossem iguais a você... Oh, vontade de pegar a mão na cara, mulher. Gugu, Gugu. Eu sou apaixonada pela sua valentia. Ele é tão valente. A mulher tem segurança a seu lado. Não fique com ciúmes. Sou apenas uma sua admiradora. Admiradora só, não. Eu já percebi as suas intenções. Cuidado com o que fala. Sou viúva, não pretendo me casar e detesto os homens. Ah, não acredito. Gugu. Ahn? Gugu. Quem é que tá aí? Sou eu, a Eufrásia. Ah, o que você tá querendo aqui, mulher? Ahn? Eu só quero saber se você está passando bem. Ahn? Se eu estivesse passando bem, eu não tava aqui. Gugu. Gugu. Ahn? Olha aí, olha aí. Você não desconfia. Larga o saco. Esse negócio tá mal pregado. Você fica mexendo aí, vai cair e vai, né? Atrapalhar tudo aqui, o progresso. Gugu. Gugu. Você vive tão só. Eu também. Vamos aproveitar esta oportunidade. Tira a cara pra lá. O que que tá espiando? Vamos unir nossos corações. Ahn? E aqui é lugar de unir o coração? Por que não? A mata, o orvalho, me fazem sentir o perfume do nosso amor. Você já tá sentindo o perfume? Vai embora, mulher. Não posso. Quero ficar ao teu lado. Tenho tuas calças nas mãos. Beijo-as como se você estivesse dentro. Ah, vai embora e dá minha carça aí. Dá minha carça aí, vai embora. Vou. Vou, mas deixe o meu e leva o seu coração. O que que essa mulher vai fazer com a minha carça? Quero a minha carça. Quero a minha carça! Eu te prego essa cinta que você vai ver. Dá minha carça aí, mulher. Opa! Dá minha carça aí. Uhul. Você de hoje em diante será o maior pistoleiro da vila. É, só se eu der tiro com o dedo. Nunca me esqueço das suas palavras de desespero. Aguentar tanto desaforo só por não ter uma pistola. Ai, que mulher. Nem sei o que você tá falando. Eu tô louco pra escutar a conversa deles lá em cima. Você fica atrapalhando aí. De hoje em diante, ninguém vai abusar de você. Toma. O que que é isso? Uhul. Onde é que você arrumou isso? Bem, ela não é nova. Pertenceu ao meu avô, mas funciona muito bem. De hoje em diante, você será o dejeca do sertão. Ah! E guarda-pão. E guarda-pão. Eu vim falar pro senhor que o meu neto não tá querendo ir mais na escola porque os meninos tão fazendo com a suada dele lá. Muito bem. E o que é que nós temos com isso? Eu não estou entendendo nada. Ah, o senhor não entende mesmo que é pimenta nos olhos dos outros, né? Explique-se melhor, senhor. Ah, o senhor está querendo que eu me case com a sua filha, não é? Ué, mas comigo é que não pode ser. Eu tenho uma ideia muito melhor. O senhor pegue sua filha e seu neto e desapareça da vila para sempre. Ouviu bem, senhor Gomesindu? Não sei. Pelo que o senhor está falando, eu estou desconfiado que o senhor está querendo expulsar eu da vila. Eu fui bem claro. É, mas... Eu acho que eu não vou sair da vila, não, porque eu nasci aqui, fui criado aqui. Eu vou morrer aqui mesmo. E se você desenterrar um assunto que está morto há muitos anos... Desenterrar o quê? Está desenterrado. Está morto você, que você vive bem. Não tem a imagem da desgraça dentro de casa que nem eu tenho, né? Pois meu filho não se casará com a sua filha. E ainda tem mais. Se tentar atrapalhar o meu namoro, eu te dou sumiço. Assumir essa coisa nenhuma e atrapalhar o namoro. Eu não vou atrapalhar o namoro de ninguém. Mas não pensa você que por aí o povo não sabe quem você é, viu? E agora vai piorar. Vai piorar porque eu vou sair por aí e vou esparramar pra todo mundo. Vou mexendo. Ah, você também, velho. Você também não presta. Você também vive dando dinheirada aí pro padre, por quê? Pra ver se o padre apaga os pecados seus. Repita isso. Ah, aí. Já vem com essa porcaria aí. Fique sabendo que lá em casa eu tenho um trabouco desse tamanho pra você. Desaparecer pro inferno, sei dois. O Marcindo. Calma, minha filha. Se ele não te aceitar, não te faltará para atendentes. Tu és nova, bonita. Tinha, desejava falar com o senhor. Não seria melhor nós conversarmos lá dentro? Porque o assunto é dever sério pra ser tratado no campo com os animais. Não, vamos conversar aqui mesmo. Lá dentro tá tudo sujo ainda. Meu bem, a solenidade do ato, merece sua atenção, será a história da nossa vida. Eu não tô entendendo o que a senhora tá falando. Quer entrar, nós entra. Mas a casa tá tudo desengolada lá, tá com o bia esparramado, tudo. Assim a casa fica muito feia. Tem travão, mas espera aí, deixa eu botar as coisas em ordem lá primeiro. O culpado é vocês mesmo. Vocês vêm na casa dos outros de madrugada? Você gosta mais do vovô ou da mamãe? Eu gosto dos dois. Os dois são bons pra mim. O Gumercindo adora o neto. Nunca vi família tão unida. Ele ajuda até nos afazeres da casa. Tem algum segredo essa gente. Não queriam que entrasse. Agora passa com um objeto misterioso e vão jogá-lo na privada. Que ingenuidade, papai. Eles pensam que nós somos de cerimônia e estão preparando a casa. Eu sou muito desconfiado. E se houve algum crime? Lembra-se do crime do Augusto? Matou e jogou no buraco. Ah, que bobagem, papai. Bobagem? Bobagem é minha filha casar com um criminoso. Olha lá. Deixou a prova do crime. Me desculpe, papai. O senhor está caducando. Eu conheço muito bem o Gumercindo. Agora, se quiser entrar, nós podemos porque está tudo limpo. Eu vim aqui para tratar do casamento de você com minha filha. Mas como a filha de Aragão, Albuquerque, Vieira da Cunha Leitão, jamais se casará com um criminoso. E quer saber de uma coisa? Passe muito bem. Papai, o senhor estragou tudo, papai. Eu amo o Gumercindo. O Gugu é meu, papai. O Gugu é meu. Espera lá. O Gugu é seu, uma alva. O Gugu é meu. Ué, quem é que chama Gugu Mercindo aqui? É de manhã vou trabalhar. Amém.